Bora pra mais um vídeo? Vamos falar do Vitória, falar algumas informações aqui, mas o intuito do vídeo é falar do jogador Dudu, rapaz. Quem será, na verdade, não é falar do jogador Dudu, né? É falar quem vai substituir o volante Dudu. Temos aqui pelo menos cinco opções. Quero saber se você vai concordar comigo e qual seria a sua opção. Mas antes, tem outras informações pra passar pra você. Olha, rapaz, o número de sócios já passou de 39 mil, até o momento que eu olhei, 39.013 sócios. Quase 40 mil sócios, realmente uma marca histórica pro clube, né? Ninguém, o mais otimista torcedor não esperava isso, pode ter certeza. Rapaziada, segundo aí a Rafaela Reina, do canal do Dinâmico, o jogador Camutanga sentiu desconforto muscular, rapaz. E pode ser dúvida pra domingo. Notícia ruim, viu? Mas vou apurar isso melhor durante o dia. Vamos ver a situação do Camutanga, tá? Agora sim, vamos falar do jogador Dudu, que se pronunciou nas redes sociais. Fez um textinho lá, rapaz, pra torcida do Vitória. E eu vou repercutir aqui com vocês. Mas antes, quero pedir pra você deixar o seu like e pra você se inscrever no Resenha do Leão. Temos uma meta de chegar a 30 mil inscritos até domingo. Então, eu vou contar muito aí com a sua colaboração e com a sua ajuda. Bora pro texto de Dudu? Vou colocar na tela pra você acompanhar. Nação rubro-negra. Sei o tamanho da importância de ver o Leão de volta à elite do brasileirão. Todos nós queríamos isso. Infelizmente, vou ter que ficar um período parado. Relutei pra deixar o campo por conta de minha vontade de querer defender o clube. Graças a Deus, não será necessário fazer cirurgia. Ficarei de fora torcendo junto com vocês pelos meus companheiros. Em breve, estarei de volta. Se Deus quiser, pega a Leão. Que Deus abençoe aí o nosso Dudives, rapaz. Grande jogador. Realmente, um jogador que me encanta. Me encanta pela sua vontade, pela sua disposição, pela sua raça. E sabe, por ser aquele jogador que tira o time de trás, velho. Sabe, muito bom jogador. Cão de caça, jogador que dá o combate. Então, pra mim, Dudu, uma perda irreparável. Talvez insubstituível, né? Na minha opinião, obviamente, né? Então, é o seguinte. Nós vamos agora falar quem pode substituir o Dudu. Os treinos começam hoje. Os treinos táticos e técnicos. O treinador vai começar a testar hoje, né? Quem vai ser o substituto. Tem o Luan, Luan Vinícius, volante, que veio de São Paulo. Tem o Leonardo, que veio da Ponte Preta. Tem o Caio Vinícius, que já está há bastante tempo no elenco. Tem o Jean Mota e tem o Daniel Júnior. Jogadores aí com características diferentes, meus amigos. Antes de falar das possibilidades, quero dizer a você que os nossos vídeos têm oferecimento de uniagro na fazenda ou no estádio agro em todos os campos. O Luan é aquele jogador mais preso, né? Não tem tanta característica de ir para frente. Parece mais até com o Willi Oliveira. Ficaremos com dois jogadores ali, praticamente com a mesma função. Não seria a minha prioridade colocar o Luan Vinícius, tá? O Caio Vinícius, ele até sabe pisar um pouquinho mais à frente. Mas eu acho que das cinco opções que eu citei, eu acho que ele está abaixo dos outros jogadores. Acho que o técnico, o Léo Condé, não optaria por esse atleta. Porque tem outros jogadores mais qualificados para colocar, na minha visão. Se ele entrar com o Jean Mota, é um jogador mais leve. Não é um jogador, sabe, que tem um perfil forte de marcação. Mas é um jogador que vai para frente. É um jogador que faz a função ofensiva. É um cara habilidoso, é um cara que tem técnica, é um cara com camisa 10, digamos assim, né? O Jean Mota pode jogar de camisa 10. Tem categoria, tem habilidade para isso. Mas perderíamos muito no poder de marcação. Tem também o Daniel Júnior. Esse, junto com o Caio Vinícius, eu acho que seria aí as opções menos prováveis que aconteçam. Agora, na minha opinião, vai dar o Leonardo. Leonardo, porque o Leonardo se parece mais com o estilo de Dudu. Qual é o estilo, Marcos? Estilo de marcação forte, de pegador e que sabe ir para frente. Sabe jogar também na frente. Então, eu escolheria o Leonardo. E acho que o treinador Léo Condé vai optar também pelo jogador Leonardo. Beleza? Então, qual é a sua opinião? Quem você colocaria no lugar do jogador Dudu? O time mais leve para ir mais para frente? Ou um time mais pegador? Mais mordedor? Depende do seu ponto de vista de entender o futebol. Eu gosto de um jogo mais pegado. Um time de uma marcação mais forte. Acho que isso ganha muitos jogos hoje. Então, na minha visão, eu prefiro assim. Ainda falando de Dudu, rapaz, eu li o texto dele aqui, mas não falei a previsão de volta, né? Previsão de um mês. Trinta dias aí, pelo menos, o Dudu afastado. E eu espero que seja somente trinta dias mesmo. Que isso não se prorrogue mais. Então, era esse o conteúdo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, tá certo? E lembrar você também que temos a Saga do Vitória. Acesse lá, arroba Cantos Reis. Conheça a Saga do Vitória. Um abraço, amigos. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.